Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da Ilusão, capítulo 156. Com a ajuda de Isadora, Davi troca as malas de Holanda. Letícia sente ciúmes de Silvana. Davi anuncia a Isadora que fará uma grande fuga. Mariana implora a Santa e Arminda para ter seu programa na rádio de volta. Tenório contrata Silvana para trabalhar em seu jornal. Letícia ouve quando Giovana e Lourenço comentam sobre Silvana e Bento. Eugênio tenta se reaproximar de Violeta que se irrita com a complacência do sócio em relação a Joaquim. Joaquim mostra o cartaz de procurado de Davi para Salvador que dá voz de prisão ao mágico na frente de Violeta. E Holanda se assusta ao ver que perdeu seu dinheiro. Davi faz truques de mágica e escapa de Salvador.